E então, vaidosas, vamos começar com mais uma make, a make de hoje é rebocão, hein? Rebocão do Hexa. E eu vou começar limpando a minha pele, só que eu não entendi eu esse dia, porque eu tava muito animada pra fazer a minha sobrancelha. Então eu fiz a minha sobrancelha primeiro, vocês sabem que eu faço ela depois da pele, né? Só que eu tava muito animada pra fazer a sobrancelha, eu não sei o que que foi, então eu fiz ela primeiro e depois eu tive que corrigir em volta. Aí eu fiz ela com a pastinha da Anastasia, porque eu queria deixar ela mais tonalizada pro tom do meu cabelo. E essa é a cor Chocolate da Anastasia e o meu cabelo ele tá mais nesse tom assim, sabe? Mais chocolate, mais amêndoas, então eu quis usar. E depois eu vim com essa máscara de sobrancelhas da Luizance, por todos os meus pelinhos ali, desenhando tudo bonitinho, deixando todos organizadinhos. E depois eu venho fazendo o recorte. O recorte é com o L4 da Ruby Rose. E agora eu venho fazendo a parte de hidratação da pele. Eu tô fazendo com esse olhinho, que minha pele anda super ressecada agora no inverno. Então eu uso esse olhinho, Lágrimas de Unicórnio da Cat Make. Depois eu vou usar o Studio Perfect pra tampar alguns poros que tem ali no meu rosto, só nessa parte assim, coisa bem pouca, bem pouca mesmo. E depois eu venho fazendo a aplicação da base. Eu vou usar a base da Sephora. Essa base, ela dá uma acinzentadinha no meu rosto depois que ela seca. Por isso que depois eu venho passando o corretivo mais amareladinho da Ruby Rose. Eu espalhei com o Cabu, que hoje, porque meus pincéis estavam lavando. Aí foi o único que tava ali pra passar e eu acabei usando. Quando você for aplicar corretivo com esse tipo de aplicador, tomem cuidado, por favor, porque pode riscar a pele, sabe? Pode riscar a base, as camadas de produto que a gente colocou. Então tomem muito cuidado. Agora eu diluí com o Cat Make também, o Lágrima de Unicórnio, diluí esse segundo tom da paleta da Perfect Me, que tem lá na minha loja, tá? Se você quiser dar uma entradinha, porque ela é muito boa. E eu vim aplicando nas áreas centrais. Depois eu vou fazer a selagem com o pó banana da Zanf, que ele é muito, muito, muito bom. Ele tem um tom bem legal pra quem tem meu tom de pele, então super indico. Tô gostando bastante dele, ele é bem fininho. E depois eu venho fazendo com aquele primeiro tom de contorno da Perfect Me. Eu venho corrigindo, eu venho contornando todo o meu rosto, hoje o contorno é só em pó. E com o segundo tom mais acinzentadinho, sabe? Mais médio. Eu venho corrigindo o nariz pra não dar aquele ar de bronzeada. E pra dar aquele ar de sombra, né? De nariz afinadinho. Pra finalizar, soro fisiológico, borrifa bastante, porque a gente aplica bastante pó. Tem que tirar esse aspecto de pó. E também ajuda já a deixar o iluminador lindo, 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 refletindo. Estourando assim, sabe? Que é o jeitinho que eu gosto. Misturei esses dois tons e vou vir ali aplicando, gente, a minha sobrancelha. Vou fazendo o desenho da sobrancelha e depois eu já venho descendo pra pálpebra pra servir de fixador de sombra. Você pode usar um fixador mesmo, você pode usar potencializador, corretivo. Ambos funcionam e eu tô usando o corretivo pra economizar tempo e produto, né? E olha a nossa make, mas ó, hoje a make é mais artística pra você acabar usando na final, porque o Brasil vai pra final. Pra você ver o jogo, né? Pra dar sorte, pra chamar o Hexa. Eu coloquei seis estrelinhas ali de cada lado do rosto pra simbolizar isso. E eu espero muito que vocês gostem, que eu tentei deixar super fácil. Usei só duas sombras. Vê só. Eu apliquei essa sombra da Caterine Hill, esse azul mais claro, e eu vim sumando primeiro com o primeiro pincel e depois com o pincel mais fofinho. Depois eu pego esse azul mais escuro e faço ali no meu côncavo e vou descendo pra minha pálpebra e vou sumando. Pego um pincel mais pequenininho e vai sumando. É só isso. Eu juro que é super fácil. Ó, agora eu pego o primeiro pincel pra fazer a transição entre essas duas cores que a gente aplicou e o pincel que não tem nenhuma sombra, que é o pincel de acabamento. Eu vou usar esse glitter flocado, que é da Bittarra. Ele tem lá na minha loja também, 911. E eu vou usar o 6 da Vult, porque ele é menorzinho, tá vendo? Ele vai fazer meio que um degradê de glitter e fica lindo demais. Nossa, vaidosa. Na foto fica aquela coisa maravilhosa. E pra ficar um esfumado de glitter, você tem que aplicar até ali em cima, você viu? Eu passei até do côncavo. E depois eu pego só a sombra mais escura e aplico, gente, a meus cílios inferiores. E agora eu vou aplicar meus cílios postiços, que tem lá na Fernanda Ferraro Makeup e a cola também é de lá. E agora com o delineador da Vult, eu vou vir fazendo um delineado que nem vai aparecer quando a gente aplicar os cílios. É só pra aplicar os cílios mesmo, pros cílios não ficarem grudando no glitter. E agora eu vou aplicar os Super Lashes da Vult também, tá super novinho, ele tá até peguentinho, sabe? E enquanto meus cílios vai secando, eu vou fazer a aplicação das estrelinhas que eu comprei em papelaria. Você acha, eu acho que foi R$1,00, R$1,00 e pouco, pouquíssima coisa. E vem bastante. E de várias cores você pode usar pra outras coisas. E eu vou aplicando ali as amarelinhas primeiro, e depois eu vou aplicando as verdes embaixo. As verdes são mais fáceis de aplicar, porque você já tem uma direção, né? Então, é bem isso. É só você ir medindo, fazendo a olho mesmo, fica muito, 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 muito fofo, fica muito bonitinho. E é uma make legal também pra usar em festa junina, ou julina, né? Que vai ter agora. E eu gostei bastante. Depois eu venho fazendo a aplicação dos cílios. E o nosso batom de hoje, ele é um delineador que eu tava esperando já pra usar esse delineador. Ele é da Mary Kay. Eu fiz a aplicação com um pincelzinho, língua de gato, bem pequenininho, de precisão. E eu amei. E não sai por nada, não sai por nada. Porque como é um delineador, né? Ele é um pouquinho mais forte do que um batom, do que se fosse um batom. Ele fica demais. Depois eu apliquei o delineador pra tampar a corinha de cílios. E essa é a nossa make do Wexa finalizada. Hoje eu não fiz a introdução, porque eu queria que vocês vissem o final da make só no final do vídeo. Também queria fazer uma surpresinha, né? Um suspense. E eu espero muito que vocês tenham gostado. A Mari ama muito vocês. Não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, se você quer mais make. E vou deixar a meta de like aqui. 15 mil likes nesse vídeo. E a Mari traz mais make da Copa, mais make do Hexa. E é isso, vaidosas. Um beijo e até o próximo vídeo. A Mari ama muito, 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 muito vocês. E a Mari ama muito, 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 muito. Música